Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os vídeos aqui do canal. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020. Desde já eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo e um feliz 2020. Que esse ano possa ser incrível para todos nós, que temos muitas realizações e que o nosso canal também cresça. Eu conto com a ajuda de vocês pra que até o fim desse ano a gente consiga bater os 100 mil inscritos. Então chama as amigas, compartilha esse vídeo com os seus familiares e se inscreve também no canal, chama eles pra se inscreverem no canal pra gente atingir essa meta. Que esse mês de janeiro eu também pretendo gravar pra vocês online por 7 dias. Fazer uma semana intensiva com novos vídeos aqui pro canal. Estamos de mudança, então em breve teremos um novo cenário nos vídeos aqui no canal. Então fiquem ligadinhos pra não perder nada. E na última semana de dezembro eu acabei ficando mais off aqui do canal do YouTube porque por algum motivo as visualizações dos vídeos elas estavam muito baixas. Então eu interpretei que vocês já estavam de férias ou viajando, alguma coisa assim e não estavam tendo tanto tempo pra assistir os vídeos no YouTube. Então eu decidi não postar vídeos na última semana, mas já estamos de volta e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas pra quem tá precisando cuidar das pontas e pra quem está com as pontas espigadas. Esse foi um vídeo muito sugerido por vocês, então eu espero muito que vocês gostem. E se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Então pra começar a falar de pontas espigadas, eu quero primeiramente dar uma introdução pra vocês do que significa isso, né, de as pontas do cabelo estarem espigadas. Esse aspecto que a gente chama de espigado é associado à espiga de milho, aquelas, como se fossem uns pelinhos, tipo uns cabelos que tem mesmo na espiga de milho e aí eles têm esse aspecto mais ressecado, meio espichado mesmo. Daí surgiu esse nome, né, de chamar as pontas espigadas, por conta desses pelinhos da espiga de milho. E o que que acontece? O nosso cabelo, ele fica assim quando ele está danificado e ressecado. Ele está ressecado por falta de hidratação, por falta de cuidados. Então a tendência é que o cabelo, ele perca massa e ele torne-se mais ralo. As pontas do cabelo, elas não têm peso, elas não têm brilho, elas não têm nutrientes. E aí ficam com esse aspecto mesmo, realmente espichado, meio espigado. Então o que você precisa fazer pra melhorar esse aspecto é justamente tratar. Mas aí vocês precisam entender que há alguns casos, como eu sempre falo pra vocês, há alguns casos que você não consegue recuperar 100%, que embora você cuide, você trate, aquela ponta, que é a parte mais velha do nosso cabelo, ela está tão danificada que não adianta mais repor a massa naquela região da ponta. A parte mais em cima, ela consegue ser tratada, mas a ponta, ela não consegue ser mais recuperada. Então é preciso cortar. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal minha, que foram coisas que eu fiz no meu cabelo quando eu estava com as minhas pontas espigadas e que me ajudaram muito a melhorar esse aspecto. Bom, o meu cabelo, ele ficou com essas pontas espigadas em 2016. Na verdade eu já tinha as pontas mais espigadas, mas ficou me incomodando quando eu comecei a cuidar do meu cabelo. E aí eu tinha feito uma escova inteligente, que é chamada também de selagem. Essa escova inteligente, ela tem a função de alisar o cabelo. E aí a ponta do meu cabelo, que já tinha restos de relaxamento, de botox que eu fazia, ela ficou com esse aspecto espigado. Era um jeito assim que eu vou conseguir fotos, eu vou postar fotos aí pra vocês, pra vocês acompanharem, mas já mostrei algumas vezes aqui no canal também. E aí as minhas pontas, elas ficaram bem espigadas, assim, tipo, esticadas. E aí elas eram muito ásperas, quebravam com facilidade, não tinha nada que eu fizesse que deixassem elas assim, viradinhas, bonitinhas. Elas sempre ficavam com esse aspecto espigado. E aí foi que eu decidi fazer o cronograma capilar. E a primeira dica, né, a primeira coisa que eu fiz com o meu cabelo foi cortar. Cortei o meu cabelo mais ou menos um palmo, ele tava aqui bem abaixo do seio, quase no umbigo. E eu deixei ele mais ou menos aqui no seio. Eu tirei bastante aquela parte mais velha que tava no meu cabelo, pra conseguir tratar a parte que tava mais acima. E eu só fiz isso porque aquela minha ponta, eu já tava cuidando dela desde abril do ano anterior. Desde abril de 2015, mais ou menos, eu já tava cuidando. E ela não tinha melhorado. E aí com a inteligência ela ficou, foi pior. Então no meu caso, não tinha mais como melhorar aquele aspecto. Então a primeira dica foi cortar. Só que como eu falei pra vocês, tem alguns casos que não é necessário cortar tanto. E às vezes nem precisa cortar. Você tem que avaliar o seu cabelo. Por isso sempre é interessante começar cuidando, como eu fiz. E aí se o cabelo não reagir, você vem e corta aquela parte do fio. Depois de ter cortado o meu cabelo, a aparência das minhas pontas, ela ficou bem melhor. Eu comecei o cronograma capilar, comecei os cuidados. O cronograma nesse vídeo em específico, eu não vou dar ele como uma dica. Porque é mais uma rotina de cuidados, é mais o fato de hidratar o cabelo em si. Então a dica que eu vou dar, que foi uma coisa que me ajudou especificamente nas pontas do cabelo, a melhorar o aspecto delas, foi a humectação capilar. Eu sei que eu sempre falo pra vocês sobre pré-shampoo, mas antes de fazer o pré-shampoo, eu já fazia a humectação, especificamente com óleo de coco e óleo de rícino. Porque foi a misturinha desses dois ativos que ajudou muito na melhora das minhas pontas. Então eu comecei a fazer humectação capilar três vezes por semana. Eu já abordei isso algumas vezes com vocês aqui no canal. Algumas pessoas se surpreenderam, acharam que era demais. Mas gente, assim, eu comprovei testando no meu cabelo, pelos resultados que eu obtive cuidando do meu cabelo, que isso deu muito resultado pra mim. Então por isso eu fiz esse passo a passo, né, de fazer essa humectação três vezes por semana. Você tem que testar e ver se o seu cabelo reage bem ou não. Pro meu caso, como a dica que eu tô passando, deu super certo. Então a segunda dica é a humectação capilar, me ajudou demais. E aí vem a terceira dica, que é quase como se fosse uma forma de você alternar entre a humectação, e essa terceira dica, que é o pré-shampoo. O pré-shampoo, ele foi uma coisa que eu fiz bem depois de já estar fazendo humectação, especificamente pras pontas, porque a humectação eu fazia mais na extensão completa do cabelo, às vezes até na raiz do cabelo eu aplicava. Já o pré-shampoo, especificamente nas pontas, eu utilizava a mistura mais básica possível, que era óleo de coco com o iamasterol. Tinha vezes que eu utilizava só o iamasterol mesmo, e mesmo assim deu muito resultado pro meu cabelo. Então é indispensável que você faça o pré-shampoo também, junto com a humectação, caso você não goste de fazer tanto humectação, caso seu cabelo não se dê com humectação, ou até mesmo pra não ter risco de sobrecarregar os seus fios. E aí uma coisa que vocês sempre me perguntam, que eu já cheguei a abordar alguns vídeos no canal sobre esse tema, é que no dia que você passar o pré-pull nas pontas, você não vai passar humectação, e vice-versa. No dia que você tiver passado humectação nas pontas, você não vem com o pré-shampoo e aplica por cima. Não é necessário fazer isso, porque uma coisa ela substitui a outra. Então escolha um dos dois pra você fazer antes da sua lavagem. E a quarta e última dica é usar reparador de pontas. Era uma coisa que eu já utilizava, mas eu não cheguei a utilizar nessa época o reparador que era próprio pro meu cabelo, reparador próprio pra necessidade dos meus fios, que não era somente selar, não era somente ser um silicone, mas precisava também de um tratamento. Na época eu usava aqueles reparadores siliconados da Anielle Gold, que praticamente não tem tratamento, na verdade não tem nenhum tratamento, são só silicone, e eles não davam resultado no meu cabelo. Eu sentia a maciez na hora que lavava, mas eu não sentia melhora na porosidade, não sentia tratamento, e as pontas principalmente continuavam muito ásperas e espigadas. Então depois que eu troquei pelo reparador da Lola Cosmetics, que é o que eu utilizo até hoje, o Argan Oil, vou deixar a foto pra vocês aí, o meu cabelo ele melhorou praticamente assim 90%, não foi 100%, né, porque precisou de outros cuidados também, mas só com o reparador melhorou 90% essa questão da porosidade capilar, das minhas pontas estarem espigadas, estarem ressecadas, com certeza um item que eu indico pra vocês vestirem, não necessariamente esse reparador que eu usei, né, mas um reparador de pontas que dê um tratamento também pros seus cios. Ele vai dar muito resultado, vai trazer assim um retorno quase que imediato, e a longo prazo vai fazer muita diferença. Então essas eram as dicas que eu tinha pra passar pra vocês no vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixo aqui os meus votos pra vocês, de um feliz 2020, que esse ano seja incrível, seja maravilhoso, com muitas realizações pra todos nós. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!